Galera, antes de começar o vídeo, já vou avisando vocês que a gente tá na semana do ative o sininho. Sério, mano, todo dia alguém vem me falar que não tá recebendo as notificações do YouTube e quando vai ver o sininho que ele já marcou, não tá marcado mais. O porquê? Só Deus sabe, mano. Então antes de continuar, já pausa esse vídeo aqui mesmo, no comecinho. Vai lá e confere na página principal do canal se você continua inscrito, se tá, ativa o sininho e se tá tudo certo. Valeu? Grato demais, meu fiote lindo! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. É um prazer muito grande tê-lo aqui comigo, obrigado pela audiência e pelo carinho, tá? Hoje nós voltamos com Assassin's Creed e pela primeira vez no canal, uma tier list, cara. Vocês têm comentado bastante nos vídeos, pô, Kalil, faz tier list daquilo, daquele outro, de não sei o quê. E beleza, eu tava conversando hoje com o nosso maninho, o Kalil, né, falando sobre conteúdos do canal. Ele falou, pô, cara, faz, é legal, tal, não sei o quê. E, ok, eu vou ceder. A gente vai fazer a nossa primeira tier list. E dependendo, né, do resultado, se vocês gostarem, se vocês quiserem mais, né, podem sugerir também outros assuntos pra gente fazer no Tier Maker, né, que é o site onde é possível fazer isso e tal. A gente vai continuar fazendo, se não, é o primeiro e último, mas eu tô bem curioso pra entender a mecânica. Vamos ver como é que funciona. Deixa o seu like, por gentileza, já no início, tá? Auxilia demais o trampo que eu faço aqui. Salva, né, o nosso canal todos os dias. Fica o convite pra se inscrever também, caso não seja inscrito no canal. E se por acaso você já é um inscrito, já tem assinado lá o marcado, né, o sininho e tal, e não esteja recebendo as notificações por algum motivo, o YouTube é assim mesmo. Mas não se preocupa, tá, que nós temos um Telegram e um Discord exclusivo só pra te avisar dos conteúdos do canal. Pô, por que não o WhatsApp? Porque o WhatsApp tem limite, cara. Agora esses lugares não tem. E é automático e tal. O Discord é automático, mas do Telegram eu vou pessoalmente, aviso todo mundo sobre tudo que rola aqui, tá? Então os links estão na descrição, vai lá, já entra nesses grupos pra você não ficar dependente, né, da notificação do YouTube que muitas das vezes não rola, não chega até você, tá bom? Estamos presente também nas redes sociais, tá? Estamos lá no Twitter, estamos no Instagram, estamos também no TikTok agora, tá bom? Tem GamerLiu pra tudo quanto é lado e vai ser demais ter você comigo nessas redes. Links na descrição também. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos pro TierMaker, né, que é o site que nos disponibiliza a ferramenta e tal. E eu montei aqui, né, vocês já estão vendo aí basicamente todos os assassinos dos AAAs dos games e da franquia Assassin's Creed, né? E qual será o tema? A gente tem ali perfeição, até engana, será? Sem chance. Qual é o tema que nós vamos abordar aqui? É simples, cara. Como primeira Tier List, né, o primeiro Tier que a gente vai fazer aqui do canal, eu resolvi pegar um assunto um pouco diferente, tá? Quais são os trajes mais apropriados, os trajes mais funcionais da franquia Assassin's Creed entre os protagonistas dos games AAAs, né? A gente... não é beleza, tá? Não é beleza, não é qual traje mais bonito, mas sim aquele que realmente serve pro seu propósito. Ou seja, fazer com que o seu usuário, né, fique discreto, consiga ser furtivo de maneira mais tranquila. Enfim, é essa a pegada, beleza? Então vamos lá. Galera, vamos começar aqui... Vamos começar na ordem de lançamento dos games, beleza? Altair. Altair, ele se encaixaria melhor onde? Em perfeição? Até engana. Será? Ou sem chance? Pra mim, Altair se encaixa no sem chance. Pô, Calil, como... É! Eu digo isso porque, caras, vamos lá. O Assassin's Creed, ele foi inspirado realmente nos assassinos que existiram, né? A gente já tem história aqui no canal, tá passando o link aqui caso você não conheça a história verdadeira dos assassinos. Mas, basicamente, era uma organização que realmente trabalhava na Mocó, tal, pra assassinar pessoas influentes, políticas, tal, da sua época que não eram de acordo com os seus pensamentos, tal. Os detalhes estão no vídeo, vocês veem lá. É dito que esses caras, eles se camuflavam muito bem. Eles se disfarçavam muito bem. Desde, por exemplo, cara, tem que entrar lá num lugar e matar o anfitrião da casa. Mano, eles se faziam até mesmo de serventes, empregados dessa pessoa, eram contratados, ficavam lá por meses, né? Naquele papel, ninguém desconfiava de nada, até que eles recebiam o aval pra executar e iam lá e matavam. Tipo, ninguém nunca desconfiava de nada. Existem citações em que muitos deles se fingiam de mendigos a pedir moeda, tal, ali, por meses e meses, só esperando o aval, né, pra executar o alvo que eles precisavam. Então, assim, eles eram mestres em furtividade. Com esse traje do Altair, é, cara, é óbvio que qualquer um vendo ele, cara, claro, se ele for, né, mocopa, ninguém vê, tal, mas, mano, a primeira vista, é essa a ideia do vídeo, tá? A primeira vista, o cara tava lá, via o Altair, mano, sabia de longe que era um membro da Irmandade dos Assassinos, porque a gente vê no primeiro game, né, que todos eles usam, basicamente, as mesmas cores, o mesmo traje, saca? Então, eu acho que não. O traje do Altair não é propício pro que ele foi feito, tá ligado? Ele não é um traje que engana. Você realmente, você sendo o alvo, sabe que se um cara branco, com uma roupa branca, né, capuz, com aqueles apetrechos, tá vindo em algum... Ah, é assassino, tô enroscado. Então, sem chance. O próximo é o Ezio. Caras, o Ezio, o primeiro traje do Ezio, eu vou aqui no... Até que engana. Por que eu vou... Por que que eu vou no Até que engana? Porque os trajes, esse traje, beleza, ele, aparentemente, é um traje simples, que as pessoas da sua época, né, a gente vê durante o jogo inteiro, né, que existem roupas e roupas, e pessoas utilizavam esse tipo de roupa mais frufru, digamos assim, né, naquela época, se era uma pessoa rica, se era uma pessoa importante e tal. A única coisa que realmente faria você olhar e falar, putz, é um assassino, é o capuz, tá? O cinturão, aí que entra a questão do tipo, até que engana, saca? O Ezio, pela data em que o jogo acontece, o primeiro traje, eu acho que engana, tá? Eu acho que engana. Depois, nós temos o Ezio, do Revelations. Esse daqui, mano, esse daqui, pra mim, é sem chance. Ela se destaca demais. É esse o ponto que eu quero chegar. Ela se destaca demais na multidão, saca? Então, eu acho que não é uma roupa que vá te esconder do seu alvo. Já o Ezio, do Revelations, eu vou aqui pro até que engana, né? Pela primeira vez dentro da franquia, os assassinos não foram representados mais com aquele clássico traje branco, o que realmente engana, né? Porque pode ser, a partir do Revelations, a gente teve a ciência de que, cara, pode ser qualquer cor. Não precisa mais, necessariamente, ser um traje branco. Pra época em que o Assassin's Creed Revelations se passa, eu acho que tá tudo bem ele utilizar o traje que ele usa. O que vai alertar o inimigo ao ver o Ezio chegando com esse traje provavelmente vai ser o lance na cintura, né? Na cintura ele tem ali a faixa vermelha também. Talvez seja o que dê um alerta ou uma desconfiança. Porque o lance do capuz eu acho que já não é mais um fator aqui, tá? Depois, nós temos o Connor. Nós temos o Connor, o Ratun Hagerun, né? Nosso indião brabo de pouca conversa e muita porradaria. Caras, o traje desse maluco é minha opinião, tá? O traje desse cara eu vou deixar aqui no Será. Porque ele tem traços claros da Irmandade, que é uma roupa branca, um capuz branco, uma faixa vermelha na cintura e tal. Mas, embora seja branco a roupa que ele utiliza, mano, não é muito diferente dos trajes que as pessoas, os militares, enfim, a galera daquela época utilizava. Basicamente, eu olho o traje dele, né? E eu vejo um militar com um capuz, uma faixa vermelha. Tá? E ele tem aquelas botas, né? Indígena e tal, pá. O que não tem nada a ver com a Irmandade. Então, assim, eu fico na dúvida, mano. Eu fico na dúvida. Eu gostaria que vocês me respondessem aí. O traje do Connor alertaria ou não alertaria? Sempre coloque em mente a época em que o jogo se passa. Edward Kenway, né? O piratão. Velho. Eu, olha, eu vou deixar ele no Até que engana. Putz, será que é Até que engana, mano? Porque olhando pra ele, olhando pra esse personagem, a única coisa, assim, que realmente me fala putz, isso não é de um pirata, é o capuz. Eu acho que é só por isso que eu não vou colocar ele no perfeição. Porque o resto do traje dele é total, é total pirata. Pirata, o lance legal, né, dos trajes que eles utilizavam é que não tem um padrão, saca? Então pode ser colorido, pode não ser. Eu acho que a única coisa que eu não lembro de ter visto em nenhum lugar fora Assassin's Creed é um pirata com um capuz. Então, vendo ele de longe chegando, o que, na minha opinião, iria destacar ele de outros piratas é o lance do capuz. Porque nem mesmo o fato de ele ter ali uma faixa vermelha na cintura, na minha opinião, como eles usavam roupas diversas e coloridas e tal, isso aí eu acho que não seria um fator pra delatar ele, pra falar, putz, é um assassino que tá vindo ali. O Adeu Ale vai pra mesma situação. O Adeu Ale, embora nessa foto que ele esteja usando o traje com manga comprida e tal, a gente joga bastante com ele, só com essa parte do traje, sem os braços estarem cobertos e tal. Mas, repito, pirata não tem padrão, saca? O cara tá com uns bagulho de couro ali, uns coldro, uns bagulho de couro, e ele é um pirata. O que diferencia de um pirata dentro da franquia é o capuz. Então, eu vou deixar aqui no... Até que engana. Eu vou deixar aqui no... Até que engana. Beleza? Nossa queridíssima Aveline. E essa é a nossa primeira perfeição. Por quê? Porque, olha pro traje dela. O traje que ela utiliza é um traje que está de acordo com a sua época e ela não usa o capuz. Pelo menos no traje padrão dela é o chapeuzinho dela ali. Então, você vendo a Aveline chegando junto de outras pessoas da sua época, é uma pessoa comum, sacou? Você só vai perceber que é um membro da Irmandade dos Assassinos quando você vê a Hidden Blade no seu pescoço e aí já é tarde demais. Depois da Aveline, a gente vem com o Arnaud. O Arnaud, cara... O Arnaud, eu fico em dúvida entre o Até engana ou no Será. Por quê, mano? Porque o Arnaud é a mesma coisa aqui, ó. Eu acho que ele é no até engana. Porque o Arnaud, ele é um... O traje que ele utiliza, né? O traje padrão dele, é um traje totalmente comum das pessoas que tinham um pouco mais de condição ali na época em que o jogo se passa. Repito, a única diferença é que ele usa um capuz. E se você é um templário, obviamente que todo mundo que tiver um capuz vai te deixar meio... Tipo... Né? Então ele acaba não sendo 100% mocosado. Embora o traje dele represente fielmente qualquer pessoa da alta sociedade da sua época, tá? Eu vou deixar no Até que engana. Na sequência, nós temos dois personagens que, na minha opinião, também são perfeição. Eve e Jacob Frye. Mano, olha pra esse Jacob. Aonde? Em que universo mundo esse cara consegue ser descoberto? Talvez pela manopla que realmente a manopla deles são bem... Né? Mas algo muito simples de se esconder, na minha opinião. Não usa capuz. A gente sabe que tanto a Eve quanto o Jacob só usam capuz como um elemento de gameplay quando a gente quer ser furtivo. Mas eles ali, no dia a dia, no normal deles ali, ela não usa nada. E ele, um chapéu. O que, na minha opinião, faz acreditar que, junto de uma multidão, eles não se destacariam até chegar bem próximo do inimigo e realmente finalizá-lo. Né? Vocês concordam com isso? Não? Comenta aí. Eu esqueci de um cara muito importante e que eu amo pra caramba e eu não sei por que que eu esqueci dele, cara. O Shein. Né? Pô, mano. O Shein. O Shein tá aqui. O Shein, ele usa um traje que, na minha opinião, ele vai ficar aqui no Até Quem Gana. O traje que ele utiliza, a gente percebe logo no... quase que no início pra metade do jogo, né? Que existem outras pessoas, principalmente o cara que acaba recrutando ele e tal, que usam trajes muito semelhantes ao que ele usa. Saca? Muito semelhante mesmo. que é aquele... um sobretudo, né? Um sobretudo, vem até... um lance que vem até aqui o ombro e tal. Basicamente, a galera... como é que fala, mano? As pessoas... de alta patente militar, né? Daquela época, pelo menos é o que a gente vê ali no jogo, usavam esse mesmo tipo de traje. O que faria você, como assassino, olhar e falar mano, aquilo é um templário safado. É. Como é que fala, mano? O bóton, sei lá, o bagulho que ele tem no peito, que claramente, né? É um símbolo templário, o ícone na espada, a cruz, né? Na cintura também ali e tal. E sem contar que todo assassino da sua época, todo assassino colonial ali, que vivia naquelas redondezas ali, conheciam o Shei. Mas, como o lance aqui é o traje, eu acho que ele... Qualquer um, né? Que utilizasse o traje exatamente como o Shei usa, deixariam os assassinos tipo... Galera, depois nós temos três personagens que não são necessariamente assassinos, tá? E então eu vou avaliar esses caras com a proposta, de acordo com a proposta de cada um do seu... Cada um, cada jogo, tá? Por exemplo, o Bayek. O Bayek, ele vai pra mim aqui no... Até que engana. Por quê? Porque, cara, ele tem... Até que engana não. É... Puta, mano, e agora, hein, mano? Eu tô em dúvida se ele vai aqui no Perfeição ou no Até que engana. Porque você olhando pro Bayek, a única coisa que poderia alertar, né, um Templário seria o Capuz. Mas quantos Medjai, quantos egípcios não usavam Capuz em sua época? Principalmente porque se você for fazer uma trajetória, né, no deserto, uma hora ou outra você vai ter que colocar... Se pá muito cedo, né, na sua trajetória, você vai ter que colocar um Capuz, um bagulho tampando o nariz também e tal, por conta dos ventos, da poeira, do... Né? Então, assim... E naquela época também não existia Templário e nem Assassino. Eu... Cara... Não sei. É pra pôr em discussão. Será que eu coloco ele aqui no Será? Eu vou deixar ele no Será, vai. Eu vou deixar ele no Será porque eu fico em dúvida. Os que eu ficar em dúvida, eu vou pôr no Será. E aí vocês que desempatam isso, tá? Mas tá aqui a minha opinião. Depois nós temos a Cassandra. Mano, a Cassandra, eu acho que pode vir aqui no Perfeição porque ela utiliza um traje militar que qualquer pessoa da sua época poderia estar utilizando. Eu sei, eu entendo que não... Provavelmente... Agora eu vou falar o que eu não sei, tá? Mas eu acredito que mulheres não eram guerreiras em Esparta e uma mulher vindo assim seria algo estranho. Mas, independente de quem tá utilizando, seja homem ou mulher, a gente tá falando de roupa, né? Até porque pô, Alexios é igual, é a mesma roupa se você escolher ele e tal. Eu acho que se encaixa de boa, super bem pra época em que o jogo se passa. E por fim, Eivor. Eivor acaba vindo pra perfeição também lembrando que Bayek, Cassandra e Eivor estão sendo avaliados pra proposta dos seus jogos e não como assassinos, beleza? Eivor, claramente, eu não tenho nem que falar que o traje que ela utiliza realmente é um traje feito pro que o jogo se propõe. Viking. Tá? E embora historicamente, né, a gente tenha, talvez, aí existem pessoas que não concordam. Ah, mas ele tá diferente, o traje que... Mano, Viking poderia se vestir do jeito que ele quisesse, não tem uma regra, mas eu acho que pro jogo fizeram algo que... Ok. Então vamos lá. Na nossa tier list de trajes que funcionariam pros seus protagonistas, Aveline, os irmãos Frye, Cassandra e Eivor entram como perfeitos. São trajes que realmente se encaixam ali pro protagonista, pra proposta. No até engana, tipo assim, mano, eu acho que dá pra enganar, mas se o cara for ligeiro, ele acaba descobrindo, né, que o cara é quem ele é. Nós temos aí o Ezio do primeiro game que ele participa, o Ezio do último game que ele participa, nossos dois piratas, Arnaud e Shea. No Será, nós temos Connor e Bayek, que são dois personagens que eu realmente não sei, tá? Deixo que vocês me ajudem. E sem chance, na minha opinião, é o Altair e o Ezio do Brotherhood, que são caras que, na minha opinião, não conseguiriam se mocosar no meio da multidão. Eles seriam muito e muito bem vistos, né? A galera iria enxergá-los facilmente. Pessoal, eu sei que essa nossa primeira tier list é que eu gosto de falar. Eu gosto de conversar. Eu gosto muito de falar. Então, por isso, acaba ficando um vídeo muito longo. Mas falem pra mim se vocês querem mais tier list como essas, né? Se vocês querem umas que sejam mais rápidas ou se vocês gostam dessa interação, dessa conversa, de eu explicar com o mínimo detalhe do porquê eu tô colocando o personagem ali. Enfim, mano, eu quero muito que você me responda isso pra que a gente possa continuar ou não fazendo esse tipo de conteúdo no canal, beleza? Um beijão pra vocês, sucesso, até a próxima. Valeu! Você acabou de assistir um vídeo, nosso primeiro vídeo de tier list aqui no canal Gamer Liu Games. Muito obrigado por ter ficado e ter visto tudo, né? Até aqui. Vou deixar sugestão aqui de vídeos incríveis que eu tenho certeza que você vai gostar. Dá uma espiada lá e depois comenta comigo. vídeo.